Hoje nós vamos falar da Terceira Pérola Russa, em adaptações da obra de Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar desse resquício da ex-União Soviética, já peço que dá o like, se inscreve no canal do lado, já clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele seu ponto, aquele emoji, aquele comentário, para a gente subir na relevância do YouTube. Por mais loucura que pareça, essa não é nem a primeira, nem a segunda, mas a Terceira Pérola saída da ex-União Soviética, atual Rússia, em adaptações da obra de Tolkien. Eu já expliquei tudinho no TT-79, um TT raiz, sobre a adaptação live-action do Hobbit de 1985, que é sensacional, tem vários devaneios, você confere aqui embaixo na descrição. E também em outro TT, no TT-240, eu falei de uma animação do Hobbit que influenciou muito Peter Jackson, que é de 1991, o mesmo ano do filme que a gente vai falar hoje. E o Hobbit de 1985 foi feito pelo mesmo canal de televisão do filme que a gente fala hoje também. Pérola de hoje foi feita em 1991 pelo Canal 5, não sei como se fala em russo, e não é uma adaptação necessariamente de O Senhor dos Anéis, mas sim somente do primeiro livro, A Sociedade do Anel. Um hype inesperado. No dia 27 e 28 de março de 2021, subiu a primeira e a segunda parte de um filme maluco no canal do YouTube do Canal 5. E o pessoal começou a olhar aquilo ali e chamava The Keepers ou The Guardians, traduzindo para português fica aí Os Guardiões, não era O Senhor dos Anéis. Mas aí o filme estava em russo, sem legendas e do nada dispararam os views. Dias depois já tinha legenda em inglês e aí os views estouraram, estão batendo aí quase 2 milhões. Nesses dias o Canal 5 fez uma mega matéria no canal de televisão, eles são tipo a Rede Globo da Rússia. Eles fizeram uma mega matéria, entrevistando inclusive atores e atrizes da adaptação, mostraram algumas coisas que foram usadas ali de cenário e tal, e fizeram várias correlações com as obras do Peter Jackson e outras adaptações. Além disso, no site do Canal 5 foram feitas várias matérias, uma levando para a outra. Assim, o negócio eles levaram a sério mesmo. A produção virou notícia em todos os canais de entretenimento, em especial geeks, mas também grandes portais de comunicação e de entretenimento, bombou na internet. E aí, como tudo na Rússia tem umas lendas, sempre é um negócio meio esquisito, tem duas lendas de acordo com o pessoal aí. Falaram que só passou uma vez na televisão. Tipo, esse filme passou uma vez em 1991 e nunca mais. Foi perdido. E a segunda lenda é justamente isso. Os arquivistas falaram que acharam o filme lá nos arquivos e tal, que eles achavam que estavam perdidos. Mas assim, bem exatamente 30 anos depois ele ter sido produzido, encavalou com uns 20 anos da produção do Peter Jackson. É, me parece que rolou um miguezinho aí. Ele estava bem guardadinho, mas aí eles acharam que foi legal agora colocar no ar. A produção do filme foi bem naquele estilão Chaves e Chapolin, com muita sobreposição de cenários. Inclusive, você vê que não tinha muita coisa. Então, tipo assim, o mesmo cenário foi usado para diversas localidades diferentes. Utensílios e móveis foram meio que remanejados. Se você prestar atenção, você vê que várias coisas foram remanejadas e são feitas em pequenos cantinhos, onde você acha que tem o resto do cenário, mas na verdade não é tanto assim. No final das contas, eles tiraram o leite de pedra e está aí um negócio com respeito. Criatividade eles levaram a sério. Eles fizeram várias entrevistas e uma delas foi com o ator que fez o Frodo. E ele falou que os equipamentos já eram meio ultrapassados, assim, eles estavam bem mais simples. Então eles focaram no roteiro. E o sistema que faz o fundo e toda a transposição, a sobreposição de imagens, era um antecessor ao chroma key. Então assim, era bem rudimentar mesmo. Mas ele fechou a frase com uma citação interessante. Ele falou que a produção foi sincera. E realmente, ele estava certo quando ele falou que foi sincera, porque o roteiro, dentro das suas possibilidades, salva as devidas proporções, tem um alto índice de fidelidade ao livro da Sociedade do Anel. Aqui embaixo eu vou colocar a decupagem de todas as cenas. Teve um maluco que colocou ali, tipo assim, Bilbo, festa de aniversário do Bilbo. Frodo encontra o anel. Então está decupado. Se você quiser, você pode ir para o minuto certinho lá. É só você escolher o minuto e ir olhando cada uma das coisas. Essa decupagem mostra que realmente os caras seguiram bem mesmo o livro. O primeiro filme... O primeiro filme não. A primeira parte tem 49 minutos e a segunda tem uma hora. Então aí dá mais ou menos duas horas de filme no total. A gente tem várias coisas interessantes no filme. Por exemplo, a Floresta Velha, que fica a leste da Terra dos Books. A gente encontra Tom Bombadil, Frutadouro, as cousas tumulares na Colina dos Túmulos. Várias coisas que não tinham na adaptação do Peter Jackson. Mesmo o Sméagol matando o Deagle quando eles encontram um anel no rio, lembra muito a adaptação do Peter Jackson. Então, cara, eu acho que o Peter Jackson pode ter dado uma olhada nisso daí, ou é muita coincidência. No Conselho de Elrond acontece um negócio super legal. Quando mostra a Légolas, é exatamente a Légolas, porque é uma mulher. Colocar uma mulher loira para fazer o Légolas, eu achei muito louco. Uma outra coisa que eu achei sensacional, que é tirar leite de pedra, é que eles não tinham nove cavaleiros e nove cavalos para fazer os Nazgûl. O que eles fizeram? Eles tinham três. Então, toda vez que entravam os Nazgûl, não eram nove, mas sim três que tinham que fazer a mesma cena três vezes com pequenas modificações e depois eles colocavam em sequência. Sensacional. Sinceramente, o filme é bem tosco, mas de fato ele é sincero. Russos fazendo Russice, como eu sempre digo. Assim como O Hobbit, de 1985, a maquiagem é meio assustadora. Se tivessem tirado as maquiagens, tipo as sobrancelhas mal feitas, as barbas coladas e as perucas, o filme melhoraria uns 50%, no mínimo. Eu teria tirado mesmo, porque o filme tem um forte caráter teatral, meio balé, fica meio fake, tudo falso. Os efeitos são engraçados, bem no esquemão do Chaves e Chapolin, mas eu respeito. Fizeram com o que dava, fizeram melhor com o que dava. A dinâmica do filme é rápida até, porque você vai de diversos acontecimentos, é fiel ao livro, e, se você tiver paciência, dá para assistir, pelo menos com as legendas em inglês. Então, pessoal, é isso aí. Mais uma pérola que veio do leste europeu ali, do frio siberiano. Já tínhamos duas pérolas. Inclusive temos o Horn of Gondor, que é um ótimo filme independente, que eu falei, da República Tcheca. E aí a gente fica agora com essa pérola da Sociedade do Anel, do Canal 5. Espero que vocês tenham gostado. Como nós não somos comunistas e precisamos de ajuda, então, por favor, já dá aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, deixa o ponto, deixa aquele emoji, ajuda a nós. Você quer ajudar de outras maneiras? Compre seus livros pela Amazon ou pelo Submarino nos nossos links aqui embaixo. Você não paga nadinha extra e ajuda o canal sem custo adicional. Sensacional. Você também pode ajudar a gente sendo um padrinho ou uma madrinha, doando diretamente no padrim. Também pode ajudar nas lives, quando estivermos aí. Você pode ajudar com superchats de superstickers. E também pode ser um legendário ou uma legendária do TT. É só falar com o Gustavo Fritz, que está aqui embaixo, e você vai ajudar a legendar em português para os surdos e em inglês para os gringos. Mais importante, ou tão importante quanto fazer o conteúdo, é dar acesso a ele. Então você pode sim ajudar sem nenhum valor. Olha que bacana. Mas se você quiser qualquer outro produto nessas lojas que eu falei, Submarino ou Amazon, que não seja livre ou que a gente não tem o link aqui, pede nas nossas redes sociais. Ah, eu quero comprar um computador. Manda uma mensagem para a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente faz o linkzinho para você na hora e você ajuda muito o canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau. 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 Tchau.